Gente, vocês vão saber desse curso Se vocês fizeram o curso da Tia Lely E eu recomendo que eu sou pós-graduada Eu faço todos Continuando aqui, quando era na minha loja Cada uma ganha uma prótese, olha que legal Sabor de fruta, cheiro de fruta E ela tem vértebra Porque se o menino for virado pra direita A gente aprende a chupar pra direita Se o menino for torto pra esquerda A gente aprende a chupar pra esquerda Se for pra baixo, eu consigo trocar de homem Porque é feio demais E assim Você que deu E assim Perdi, perdi E essa prótese é muito legal Porque ela tem vértebra mesmo Então a gente vai treinar, fazer a garganta profunda Nela, olha só, 16 centímetros Mas se eu for No seu espaço Na sua academia, na sua festa Aí a gente vai brincar com a banana Tia Lely, mas eu tenho vergonha Eu vou chupar as pessoas Vou me ver chupar Não se preocupe que as pessoas também vão chupar Ah, mas a gente tá com muita vergonha Não precisa Você só vai olhar Tia Lely Ah, mas eu tô com muita, muita, muita vergonha Tia Lely tem esse curso online Gente, eu fiz esse curso Quando eu tava falando que eu fiz Que era o da banana Brabo Aí ela pega a banana Dá, né? Aí você abre a banana Aí você olha pro lado Tá todo mundo olhando assim Nossa, tá abrindo a banana, né? Aí o que você faz? Você fecha o olho e chupa Aí você tá chupando Não, que tá olhando pra mim É, e vai olhando pro lado Mas assim, gente É super natural É divertido A minha banana quebrou Stand-up, sabe? Então